rapaz eu não tô acreditando no que eu tô vendo certo eu fechei a porta aqui novamente e vou filmar para mostrar para vocês porque eu acho que eu tô dormindo isso isso não é verdade não isso não é verdade eu vou abrir aqui a porta para vocês verem é mentira tenho certeza que isso é mentira olha aí gente não é mentira pelo amor de deus olha aí é mentira homem olha o meu notebook homem quebrou meu notebook a esteca do meu notebook é que pode um negócio desse minha revista que eu comprei essa semana não pelo amor de deus homem meu tênis rasgou meu tênis o rapaz pelas caridade homem como é que pode homem que cachorra safada homem teca o teca teca o secador é que pode homem teca mulher de ser safada teca teca por que foi que você fez isso teca e como é que pode homem olha já comeu quatro chinelos meu rasgou camisa quebrou planta todo dia uma novidade aqui homem com essa cachorra e como é que pode essa semana matou um gatinho que eu tinha peguei um gatinho pra crer ela matou um gatinho ontem ela mordeu o vizinho por que que você fez esteca é que pode eu cuido dessa cachorra com tanto amor com tanto carinho dou vacina a ela já levei duas vezes pro veterinário ah meu deus do céu dou ração comida do o melhor que eu tenho eu dou essa cachorra essa cachorra faz um negócio desse comigo hein teca por que que você fez isso hein a bicha é sonsa viu teca por que que você fez isso teca de ser sonsa bicha é sonsa isso não é gente não viu hein teca olha a cara dela de sonsa por que que você fez isso hein gente não sei o maior que eu faço não com essa cachorra destruidora rapaz fica destruindo aqui minhas coisas e a cara dela de sonsa como é que pode o prejuízo enorme aí é direto homem se você cria cachorro tenha cuidado como é que pode homem ninguém pode descuidar que essa cachorra a revira tudo aqui homem quebra minhas coisas por que foi que você fez isso teca cara de sonsa viu para essa cara de mulher ruim hein hein teca teca olha aqui pra mim por que que você fez isso olha aqui pra mim teca ô teca por que foi que você acabou com minhas coisas teca hein pia carinha como que pode homem e matou mais meu gatinho meu gatinho por que foi minha filha que você fez isso hein vem cá chega ela fica botando a língua pra fora faça isso não minha filha faça isso não teca chega pra cá chega por que foi que minha filha fez isso hein que podam destruir minhas coisas olha aqui gente pelo amor de deus essa cachorra faz isso direto mordeu mais o vizinho o notebook é que deus queira que ainda preste tirou as teclas do notebook homem quebrou o notebook homem que pode homem hein teca vem aqui achei hein teca por que foi que você fez isso você me mata de raiva teca você não é gente não né o que pode mulher fazer um negócio desse comigo homem que matou a propriedade do gatinho rapaz fica aqui fica aqui fica aqui não faça isso mais não certo pera teca faça mais isso não viu faça mais isso não mulher pai ama você viu você não faz mais não faz mais não prometo que não faz mais faça não meu amor não faça mais não viu pai lhe perdoa vou perdoar você mas não faça mais tá bom não faça mais não faça mais a neguinha de pai e aí e aí e aí e aí e aí